É, sei que aí todo mundo tá com essa ânsia, né, de participar, de cantar, de acompanhar Que essa ânsia e essa vontade permaneçam por todos os dias da nossa jornada Agradecer também pela família que nos acolheu aqui, servindo essa janta Que Santo Reis, Nossa Senhora, derrame muita bênção na vida de cada um E que nunca falte um santo bom na mesa desse lar Então vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, depois a gente vai fazer a louvação Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Bendito, louvado seja Bendito, louvado seja É o santíssimo sacramento É o santíssimo sacramento Os anjos, todos os anjos Os anjos, todos os anjos Louvemos a Deus para sempre, amém Louvemos a Deus para sempre, amém Essa comida será abençoada Porque o Senhor vai derramar o Seu amor Essa comida será abençoada Porque o Senhor vai derramar o Seu amor Derrama, ó Senhor Derrama, ó Senhor Derrama, ó Senhor Derrama sobre ela o Seu amor Derrama, ó Senhor Derrama, ó Senhor Derrama sobre ela o Seu amor Essa família será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Essa família será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama sobre ela o Seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama sobre ela o Seu amor. A companhia será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. A companhia será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o Seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o Seu amor. O presente que receberam no caminho de volta foi o manto sagrado da Virgem Nossa Senhora. Pela intercessão, essa vez abençoar, junto com os três reis Belchior, Gaspar e Baltazar. O manto foi presente e desejado a Estrela Guia. Fica aqui o nosso Viva das Estrelas de Maria. Viva!